Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Dimensity 8300. Pra quem não sabe, esse é o novo chip intermediário, ultra-permium da MediaTek, que vem pra bater nos chips da Qualcomm, pra ficar num nível quase top de linha. E ele é um chip também que teve uma inovação que é AI regenerativa, que é muito forte nele. Eu não sei muito bem o que é, não vou explicar, mas é uma feature dele interessante. Mas ainda assim, além dela, ele tem uma potência muito forte, chegando a ser na faixa dos 30% melhor que o seu antecessor, o Dimensity 8200. Então, vamos começar falando das specs, depois eu vou comparar ele, pra vocês entenderem aonde esse chip tá situado. Então, começando com as specs, ele tem uma CPU com 8 núcleos, sendo 4 deles Cortex-A715, em que um deles tem um clock mais alto de 3,35 GHz, e mais 3 a 3,2 GHz todos a 715. Mais 4 Cortex-A510 a 2,2 GHz. Partindo pra GPU, nós temos uma Mali G615 MP6, rodando a 1.400 MHz. O que a gente já vê, é que nessa GPU, eles abordaram de uma forma diferente, não vamos ter tantos núcleos assim, é bastante núcleo, mas não é tanto, mas vamos aumentar um clock muito alto, é um clock quase o dobro do clock das Adreno, mas as Adreno costumam ter uma GPU em si maior, com mais núcleos. Partindo pra memória, a gente tem uma memória LPDDR5X, rodando a 4.266 MHz, que é uma memória extremamente veloz, que daí, inclusive, vocês vão entender a vantagem que ele tem pro 8 Plus Gen 1. Então, partindo disso, além de, claro, dele ter uma litografia muito boa, ele utiliza os 4 nanômetros, mas até aí, o 8 Plus Gen 1 também tem os 4 nanômetros da TSMC. Mas, na comparação direta, eles têm basicamente o mesmo desempenho, ele e o 8 Plus Gen 1. Mas, no AnTuTu, vocês veem que a diferença é grande até entre os dois. Por quê? Porque o Dimensity tem um clock de memória e um armazenamento muito mais rápido. O 8 Plus Gen 1 tem um armazenamento FS 3.1, o Dimensity 8300 já tem um FS 4.0. Além do que, o roda 3.200 MHz, o 8 Plus, e o 8300 já roda nos seus 4.200. Então, é muito mais clock, é uma memória muito mais rápida. E essa vai ser uma grande vantagem dele em relação ao 8 Plus Gen 1, porque, honestamente, performance bruta, CPU e GPU, elas são muito parecidas. Vocês podem ver nas specs mesmo. E, no AnTuTu, elas dão basicamente a mesma performance, vai. Mas, ele tem essa vantagem. Então, aí a gente geralmente tenta comparar. Vai, vamos comparar com o 8 Gen 2. O 8 Gen 2 é bem legal também. Mas, o 8 Gen 2 já tem algumas vantagens, né. Ele tem basicamente os mesmos tipos de núcleo, quase. Ele tem os mesmos 2 A715 do 8300. Mas, o 8 Gen 2 acaba sendo na vantagem. Por quê? Porque ele tem 5 núcleos grandes. Além desses A715, ele tem mais uns A710 e mais um Cortex-X3. Então, assim, são 5 núcleos grandes e 3 pequenos contra 4 grandes e 4 pequenos. Então, o 8 Gen 2, ele sim, tem mais núcleos grandes. Ele acaba tendo um pouco mais de performance. E são tipos de núcleo. No caso, o Cortex-X3 dá uma vantagem até que bem grande em single core. Então, também não vamos exagerar. Ele é muito potente. Não chega no nível de um 8 Gen 2. Chega perto. É melhor que o 8 Plus Gen 1, mas é pior que o 8 Gen 2. GPU, mesma coisa. Na GPU, temos uma vantagem para o 8 Gen 2 de uns 20% na GPU. Então, não vamos se empolgar, amiguinhos. Ele é muito potente. Chega até perto do 8 Gen 2. Fica melhor que o 8 Plus Gen 1, mas não ganha do 8 Gen 2. Vamos com calma. É um chip muito potente. Detona o 7 Plus Gen 2, também bem melhor. Melhor que o 7 Gen 3. Então, assim, é um chip muito bom, cara. Assim, a gente viu o Poco X6 Pro. É o que vocês estão tão felizes. Sim, é para ficar feliz mesmo. Ele realmente é potente. Ele realmente é melhor que o Poco F5, que eu recomendo tanto. Ele, de fato, é um chipset impressionante. E que faz total sentido vocês comprarem ele. Ainda mais se ele estiver no preço correto. Não se iludam. Ele não chega no 8 Gen 2 completamente. Mas é um chip bem interessante. Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais que eu não comentei sobre esse chip, posso pesquisar. Vocês podem. E tem todo o direito de fazer qualquer perguntas aqui nos comentários. Se inscrevam no canal, galera. Valeu e tchau.